Olá pessoal, meu nome é Vitor, se inscrevam aí no meu canal, dá uma força aí. Hoje eu vou falar sobre um prejuízo que eu tive aqui, que é a caneta S-Pen do Galaxy Note 4. Eu consegui enxergar o nome aqui, fiz um vídeo interessante aí pra vocês. E eu comprei uma que eu vou estar dizendo se é boa ou ruim aí. E assiste aí o vídeo aí, não deixem de dar um joinha aí, fortalecer meu canal. Porque eu quero, como eu não arrumo emprego, tentar viver disso, meu. Quero ficar famoso, quero ser reconhecido aí no mundo aí e ganhar uma fama aí, meu, ficar bem aí. Se não der certo, tô tranquilão, né. Mas vamos ver se eu posso ajudar as pessoas de alguma forma. Porque se eu ajudar, mesmo que eu não consiga nada, eu já tô feliz e satisfeito. Porque eu tô fazendo algo que me traz uma alegria. Beneficiar as pessoas, mostrar algo. E em termos, as pessoas podem reconhecer que realmente é verdade. Fico muito feliz aí sempre em poder ajudar. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira. Bom, o carteiro chegou agora aí, ó. Me entregou de Brasília a minha compra do Mercado Livre. Vamos ver agora, né. O cara aqui que me mandou essa fita aqui. Vamos continuar aqui, peraí. Bom, tá de parabéns o vendedor que me vendeu. A caneta é original mesmo. Foi uma ótima compra aqui, ó. Porém, o produto aqui, meu, tá... Tá meio sem a cor aqui, ó. Aqui tá... É, não vai ser fácil abrir isso daqui. Eu vou ter que dar um pause aqui. É. Um pouco que eu tô vendo aqui. Ela é original. V-I-E-T-I-N-A. Então, a caneta original que vem no Galaxy Note 4 é Vietnã. E essas são feitas da China. Se ainda fosse o Japão, poderia dizer que... Que valeria a pena. Então, não é um produto que vem com o Galaxy Note. Por mais perfeito que seja, é uma réplica, vamos dizer. Uma canetinha que deu diferença, muita diferença. Então, eu comprei no Mercado Livre e tudo, mas... Não vou dizer que tá errado, que tá certo. Entendeu? Ela substitui. Porém, é uma cópia da China. E não tem, por exemplo, quando você... Se você fizesse isso, é só soltar ela com a mão. Só de você soltar ela, só de fazer assim, super simples, ela toca. Essa não. Você vai ter que dar uma pressionada pra abrir o aplicativo. Então, como eu tava acostumado com essa daqui, que o papagaio destruiu, eu comprei no Mercado Livre. Não vou prejudicar o vendedor, nem falar nada. Mas, que fique ciente que a ponta sai, que você pode trocar, tudo. Mas, que não é a S Pen verdadeira mesmo. Não tem nada a ver com uma original. Uma réplica, ela não vai ter a mesma precisão. Como eu usava muito, ó, até... Você escuta o barulho. A outra, essa aqui não fazia barulho nenhum. Então, é isso daí que é mais uma insatisfação. O meu papagaio comeu a caneta do meu celular, comeu a lateral, comeu tudo. E você encontra no Mercado Livre, porque a própria Samsung não tem, ninguém tem essa caneta, você não encontra. E você acaba comprando no Mercado Livre. Até então, parece 100% perfeita. Ela faz todas as funções, mas é o quê? Eu vou já explicar o que que acontece. Uma empresa descobre que tem essa caneta. O que que eles fazem? Eles compram uma original e fazem o quê? Eles com a original... Agora, eu não tô achando a plaquinha dela. Eu queria mostrar a placa dela, mas agora... Deixa eu pôr um pausa aqui e ver se eu acho ela. Bom, voltei aqui. Então, aí dentro aqui da S Pen, né? Isso daqui vai pra esse lado. Aqui vai vir onde vai vir a ponta. Aqui ela tem uma plaquinha. Então, o que que acontece? As empresas vêm que isso daqui é preciso e tal. A Samsung deveria fornecer, mas vai. Tudo bem. Aí, eles fazem o quê? Eles pegam essa plaquinha, fazem uma igual. Pode uma igual. Pode ver aqui, ó. No caso, a carcaça é do Vietnã e a placa é uma placa chinesa. Porém, é uma placa chinesa de primeira linha, né? Então, essa daqui seria a primeira linha. Aí, eles fazem uma dessa daqui, né? Provavelmente, de terceira ou quinta linha. E tentam imitar o sensor, ó lá. Tentam fazer. Esse é o original. Porém, nessa daqui que eu tenho aqui, que eu tive a infelicidade de comprar, né? Mas, de certa forma, funciona, né? Ela funciona, porém, não é a mesma estabilidade. Você fica super triste, né? Porque você acaba adquirindo o produto para substituir, gasta aí R$100, R$120. E não é o produto 100%. É um produto como se fosse uma réplica. Você compra uma réplica do Galaxy, vai ter isso daqui. Vai ter isso daqui. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Essa plaquinha vem nessa. Se eu, por exemplo, conseguisse pegar essa pecinha aqui, ó. Eu arrancar esse negocinho aqui. Soldar os dois fiozinhos e pôr nessa, ela fica como se fosse uma original. Porque o que manda é essa plaquinha aqui. E uma outra placa que eu perdi, que é um ferrinho que liga, que talvez faz ter o sensor. Mas essa daqui seria bom eu pegar, abrir essa caneta e pôr essa placa aqui. Mas eu não vou fazer isso. Então, essa é a original, o papagaio comeu. Eu levei um prejuízo, mas tudo bem. Vai. Aí eu comprei essa no Mercado Livre. Se você perder a sua e comprar, você provavelmente vai ter essa percepção que a placa, a caneta vai funcionar. Mas você vai ter que exercer assim mais uma forcinha. Não é que é muito, mas para quem está acostumado a só soltar a caneta e fazer assim, ela e escrever, né? Você ter que pôr e apertar ou pôr e fazer assim, você já vai ficar chateado. Foi o que eu percebi. Um abraço a todos. E é isso aí. E é isso aí.